Música Ora, salve salve rapaziada Olá, espero que vocês estejam aí todos bem pessoal Um forte abraço para todos Tá bom, ora aqui estamos nós para mais um videozinho Desta vez já estou próximo de casa Tá bom pessoal Já fui atacado por águias hoje Ai já meus brothers Vamos por aqui Agora aqui estou ao solinho Mas está muito frio Tá bom pessoal E bom, é isso É um chico coração muito amigo para todos vocês 92% de bateria Vou ver se ele não perde sinal Que é lá em baixo, naqueles videozinhos Onde aquela peste maligna daquela águia matacou Tá bom pessoal Vou ver se ele aqui não tem perca de sinal Vamos lá ver como é que está o bagulho Por isso é que eu também estou a fazer mais este bãozinho Tá pessoal E bom, é isso Aqui estamos nós Desta vez estou ao solinho Já são Sei lá, mas já são pelo menos em umas duas e meia Quase três horas da tarde Tá bom Ok pessoal Vou só parar aqui um bocadinho Desculpem lá Que é para acertar Centrar aqui um bocadinho assim os óculos Tá bom Será que está? Assim Pronto Já estão centradinhos Aqui o telefone Tá pessoal Aqui Nelos óculos Bom Vamos lá ver Ora bom Não posso ir muito longe com ele Porque está Temperaturas aqui Deve estar mais ou menos uns menos 4 graus agora Tá bom pessoal Ok Calibrei a bússola Era coisa que devia ter feito lá em baixo E não fiz pessoal Tá bom Ok Nesses dois videozinhos atrás Devia-lhe ter calibrado a bússola Tá Mas como estava muito frio Meu O que é que acontece Eu saí Saí logo assim a voar Tá Bom pessoal Eu vou Vou vos deixar aí Na Depois no video Uma parte Em que a águia Pronto Em que a águia atacou Em câmera Em câmera lenta Tá bom pessoal Que é para vocês verem A cambalhota A pirueta Que ela fez Né Ora dois quilómetros Até agora Não teve perca de sinal Vamos nos deixar ir aqui No 130 metros E vamos ver Tá bom Ok Ora bom Já voei aqui Muitas vezes Nunca fui atacado Por nenhuma Peste maligna Chamada águia Tá bom Ok Vou tentar levá-lo aí Aos 4 quilómetros Tá bom Mas está muito frio Pessoal Oxalá que o drone Aguente Tá Meus brothers Eu tenho medo Que ele não aguente Que se passe qualquer coisa Com ele Com este frio Olhem só Como é que está o bagulho Hora dois Setecentos e tal Dois oitocentos Tá bom Bom Já estou aqui próximo De casa Tá pessoal Ok Que frio Bom Será que eu consigo Chegar ali À queda de água Vem pessoal Vamos lá ver Vamos lá ver É chegar lá E vir Normalmente Costuma ser 4 quilómetros E 4 quilómetros E 400 Tá bom Ok pessoal Costumou ser 4 quilómetros E 400 Até lá Já está nos 3 e tal 3 e 500 Vamos subir Mais um bocadinho Ok Vamos parar aqui Só um bocadinho Assim Tá Ok E vamos lá Bom rapaziada É isso Aí um forte abraço Para todos Obrigado aí Pelas vossas Inscrições Ok Olhem para aí Está tudo congelado Já está quase Nos 4 quilómetros Afinal O problema Era mesmo Do sítio Tá bom Olhem como é que está Já está nos 4 quilómetros Distância Cheguemos aqui À cascata Tá bom E olhem como é que está A queda de água Pessoal Olhem para isto Vamos lá subir Olhem só Olhem só Como é que ela está Bem pessoal Vamos ver aqui em cima Chegar aqui um bocadinho Assim para o lado Xingling Endereitar aqui o dronezinho E olhem só Tudo congeladinho Não Fez 4 quilómetros Afinal não é do drone Tá bom Fez 4 quilómetros Alto Ele já quer voltar Vamos aqui mais um bocadinho Depois vimos no modo sport Tá bom pessoal 300 e tal metros Vamos só dar aqui Uma vistinha rápida Tá Aqui outra vez Aqui há 68% O problema é que agora As baterias Pessoal Vão embora Num instante Tá bom Não 4 quilómetros E 400 Sem Sem falhinha De sinal Nenhuma Olhem só Como é que está aqui Estou quase nos 500 metros De altura Olhem só Bom pessoal Vamos ter que ser muito rapidinhos Tá Ok 500 metros Bom Olhem só Que panorama Bonita Bom Não podemos estar aqui Muito mais tempo Vamos lá meter Mod sport E vamos voltar 65% de bateria Ok rapaziada Eu estou lá Bem Bem Naquele fundão Pessoal Naquele Naquela vila Que vocês estão a ver Vou baixá-lo Para os 300 metros Tá bom Ele nos outros vídeos Pessoal Deu aquela Não sei O que é que se passou Com o guimbal Tá bom Ok Deu aquela Ele vem a 72 73 74 Por hora Por hora Tá bom Tá bom Vamos parar de descer E vamos ver com ele Eu queria baixar Pelo menos Para os 300 metros Bom é isso Rapaziada Um forte abraço Obrigado aí Pelas vossas inscrições Tá bom Ele vem a 74 Por hora E parece que está parado Já repararam Se eu olhar para baixo É pessoal Olhem a velocidade dele Se eu olhar para baixo Ativou agora o Go Home Outra vez Porra Isto não tem assunto Isto não tem assunto nenhum Ele ativou o Go Home Na vinda Embora Tá bom Pessoal Ele parou 73 74 Por hora Vamos olhar para a frente Que ele está no modo Sport Tá bom 58% de bateria Está a 2,9 km Tá E bom É isso pessoal Eu não sei O que é que se passou Com o guimbal Lá em baixo Naqueles dois vídeos Que ele Prontos Desatinou um bocado Olhem só Ali para a direita Lá bem para o fundo Foi naquela Foi naquela cidadezinha Lá em baixo À direita Que vocês estão a ver Pessoal Oxe Que o modo Sport É foda Ali à direita Olha Se vocês pararem Bem lá no fundo Eu tenho os dedos frios Pessoal É um bocado complicado De eu virar muito devagarinho Se vocês pararem Lá ao fundo De o lado direito Debaixo daquela Névoa negra Que está ali Vocês conseguem Eu estou a ver De certeza Que vocês conseguem Ver lá Umas casinhas Está lá Uma vila Cidade Foi lá Que eu gravei Tá bom Pessoal Olha Este drone É um drone Da porra Man Caceta Já está a 1.600 metros Com 52 de bateria Pessoal A passar para o modo GPS Ainda vamos dar uma volta Dos 4 quilómetros Que estivemos ali É mas eu saí logo de lá Pessoal Porque eu resolvi Não arriscar Tá bom Ok meus brothers Eu resolvi Não arriscar Tá E olhem E olhem O que ele desce Pessoal Vamos passar ali Para aquelas casinhas Ele já está aqui A 1.300 metros Com O que é que está ali Ao fundo Do lado direito Com 50% de bateria Tá bom 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 Para você ser sincero Está-me a saber melhor Este voo Do que aqueles dois voos Lá em baixo Pessoal Para você Mesmo sincero Vamos descer por aqui Tá bom Aqui já andei Por este mato Por estas montanhas E afins Como vocês veem Vamos passar ali por cima E nunca fui atacado Por água nenhuma Pessoal Só mesmo lá em baixo É que tinha que ser Mesmo lá em baixo É que tinha que ser Atacado por uma Por raio De uma De uma ave de rapina Daquelas Pessoal Pessoal Eu vou-vos contar Uma coisa Ela deu uma pirueta Eu já Agora A vinda para cima No bus Tá bom Porque eu tive que ir No bus Não fui na escuta Eu a vinda para cima Editei lá Um bocadinho Do vídeo Onde A Yagi Atacou Tá bom Pessoal Editei lá Pronto Aquele bocadinho Oh Está aqui um homenzinho Olá Está tudo bem Senhora E editei mesmo Em câmara lenta Oi Tudo bom Olá É uma senhora É Vai ir um veículo Aéreo A passear 44% De bateria Bom Eu não sei Eu não sei Porque é que ele Quis retornar Está bom Estou a 1400 metros Bom Vamos passar aqui Só por cima Desta casinha Está bom Pessoal Assim Passar aqui por cima E vamos voltar No beijo Cacete Para vocês verem Vocês vão ver Quando eu mandar o vídeo Para o ar Vocês vão ver O A maneira agressiva Que a Yagi Ataca o drone Pessoal Ela de repente Aparece por baixo Ela apareceu Assim Ela veio de cima Salvo erro Do lado esquerdo Para a direita Do drone Está bom Ela vem de cima Ela dá assim Com as patas Vai para lhe Ela vai para lhe Deitar as patas Aquelas garras Só que claro No instinto dela Ela viu Que tinha as hélices Ali a rodar Não meteu lá As patas O que é que acontece Ela Ela deu uma pirueta Ela virou-se Há lá uma parte Que vocês veem A Yagi De Barriga para cima Completamente De barriga para cima Pessoal Ela fez uma pirueta Toda louca Man Está bom Ela era mesmo Para derrubar Bom pessoal Um grande abraço Forte coração Fiquem aqui Com o terceiro Videozinho de hoje Com o Mavic 2 Pro Já estou aqui Perto de casa Não é Estou aqui outra vez Pessoal Pronto É assim Estou aqui Pessoal Eu cada voo Que faça Compartilho com vocês Nem todos os voos São iguais Não é 2 Promo Que é o drone É dos 4 drones Que tem O mais caro Cacete Filha da mãe De Maldita Yabe De rapina Mesmo Maldita Tá bom pessoal Bom Um grande abraço Para vocês todos Obrigado pelas vossas Subscrições E até o próximo vídeo Um abracinho Espero que gostem Tchau Tchau